Vocês começaram, eu achei essa história interessante, eu ouvi vocês dizendo que vocês não são um casal desde sempre. Não. Como foi isso? Vocês se encontraram aonde? Como tudo começou? A gente se conheceu na faculdade em 2005, a gente fazia faculdade de zootecnia, no Campo Grande. E a gente começou a dupla em 2007 e começamos a namorar em 2009, dois anos depois da dupla. Mas não tinha rolado nada, nem umas piscadelas, não... Não, porque quando rolou a primeira coisa já rolou tudo também, né? É, talvez já tinha intimidade, pô, dois anos juntos. Mas também eu vou ficar piscando pra ela, eu vejo ela todo dia, toda hora. Não tem paquera, né? Mas qual foi o clique? Qual foi o momento que vocês estavam cantando, já se viam pra caramba, aí de repente... Nossa, ei! Que é isso? Eu queria que chamasse a cachaça, né? Que momento foi esse? Na verdade, é assim, despertou em mim primeiro. Eu... Pô, sua louca! Me fala! Mulher de atitude, né? Se eu ficasse esperando, não tinha nada, né? Boa, boa! E aí, eu senti ele primeiro muito cheiroso, muito bonito. Muito cheiroso. Muito bonito é ótimo. Como é que ele ficou bonito? De repente ele ficou bonito, é isso? Poção mágica, né? Ele deve ter colocado uma poção mágica, né? Um negócio assim, boa noite, Maria Cecília. Pode ser. Ah, mas e aí? E aí, tá. Aí eu achei ele bonito, né? Eu falei, ó, isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Aí depois eu vi uma fã abraçando ele muito, assim, sabe? Aí eu fiquei com ciúme. Aí eu falei, caramba, por que eu tô com ciúme, né? Não posso ter ciúme dele, né? E aí eu fiquei lutando com isso, sabe? Um tempo. Porque eu falei, cara, nossa carreira tá tudo certa agora, a gente tava no auge da carreira. Por que eu vou destruir tudo, amando esse homem? Pois é, podia ser, né? Aí eu contei pra ele. Mas como é? Como contou pra ele? Contei. Tô te amando. Exatamente. Tô apaixonada. É assim, ó, peguei na mão dele. Foi quase isso aí, pô. Porque a gente sempre teve a nossa cama dentro do ônibus, sempre foi um do lado a outro. Olha que coisa. Bom, já tô entendendo o funcionamento disso aí, claro. Entendeu? Eu me apaixone, foi quando eu olhei, ele tava pelado. Aí eu falei, ah, tá bom, vamos. Acho que dá. Eu peguei na mão dele, ele era meu melhor amigo. E falei, Rodolfo, eu te amo. Dele, eu também te amo e tal. Eu falei, então, mas não é esse amor de amigo e de irmão. Aí ele, como assim? Eu falei, ah, Rodolfo, tô gostando de você e tal. Aí a gente falou, ó, mas você sabe que isso é complicado, né? Isso não dá certo, isso a gente fica e... Isso ele deve ter falado depois de tudo acontecer, quando acabou tudo. Ele, bom, mas como é que vai ficar, rapaz, agora? Eles... A banana. Até parece que... A gente bem conhece os homens. Não foi antes que ele falou, acho melhor a gente parar por aqui. E ele, tipo, é, cara. Falando, é melhor parar por aqui. Capaz. Deitado na cama do lado, ela pegou na mão e falou, te amo. Ele, vamos conversar. Vamos. Me passa o cigarro. É, só foi isso. Não, mas foi antes mesmo. Mas você não tomou um mega susto? Ou se você... Não, tomei, tomei. Mas esse susto passou em um dia, né? É, claro. No dia seguinte a gente ficou. É porque assim, ele me via como uma grande amiga. Ele não tinha parado pra falar, putz, é, hum, verdade, pode acontecer. E aí, no outro dia... Você queria atrapalhar, assim, nenhum homem vê uma mulher como grande amiga. Olha, polêmico, polêmico. Não é maldade. As mulheres da plateia ficaram chateadas agora. Não, não, ah, mas... E os caras estão pensando, é mesmo, mas eu não posso dizer. Mas não é, tem muitas pessoas que têm medo de acabar com a amizade, de sei lá o que, mas preferem pegar, né? Mas você vê o negócio que é o seguinte, ela levou dois anos pra olhar pra ele e se apaixonar, ele levou um dia. E um dia ele falou, ah, acho que é jogo, acho que é jogo, acho que... Mas essa é a minha esperança com o Chiquinho aqui. Um belo casal. E aí, bom, enfim, aí vocês ficaram... Com quanto tempo vocês ficaram escondendo isso, imagino, sei lá, de empresário, da banda? Foi um tempo. Não, da banda, do empresário, pouco. Vocês não acharam que iam tomar um esporro de repente? Não, um mês, dois meses. Ah, pouco mesmo. Ah, não tinha como esconder, né? A gente ficava todo dia e a equipe falava, esses dois estão toda hora juntos. Aí batia pra pegar as malas do Rodolfo no quarto e aí a Maria abria a porta e os caras falam...